A caravana da TV digital tá em Birigui hoje e quem tá por lá acompanhando é a Priscila Andrade que tá aí tranquilona assistindo uma TV. Boa tarde, Priscila. Vamos explicar sim. Muito bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra você que tá brigando pelo controle remoto. Calma, não precisa mais brigar não. Você já tá no lugar certo. Casa Grande, não sei se você lembra, faz muito tempo, mas ter uma televisão em casa era um artigo de luxo. É claro que não é mais assim e mesmo com a popularização da internet, ainda assim a televisão tem um lugar de destaque em mais de 90% dos lares brasileiros. E aqui em Birigui também é assim. Tanto que tá rolando um evento super bacana chamado Caravana da TV Digital. Basicamente são três tendas que mostram pra gente uma tenda socioambiental com dicas de preservação do meio ambiente pros visitantes, geralmente pra criançada. Do meu lado direito tem a tenda da arte e educação que tem atividades lúdicas inclusive vai ter show ao vivo daqui a pouco. Casa Grande tava lotada de criançada aqui, viu? Mas foram almoçar, daqui a pouco tem mais. E nesta tenda é a principal, onde os visitantes vão poder conferir olho no olho a diferença da qualidade do som e da imagem da TV Digital. E lembrando que dia 28 de novembro o sinal analógico vai ser, ó, desligado, acabou. Mas aí o pessoal de casa pode se perguntar, mas e aí? Como prepara a minha televisão pra receber esse sinal? E a gente vai saber de tudo isso agora, conversando com a Tatiana Montório, entende tudo sobre esse sinal. E aí, como é que o pessoal de casa pode se preparar pra preparar a televisão pra receber esse sinal tão bacana? Boa tarde, Pri. O munícipe, ele precisa ter uma antena e um conversor. Pra saber se você tem direito a esse kit conversor gratuito, ligue no 147 ou entra no site, seja digital.com.br, informando o número de identificação social, sabe se recebe esse kit de graça. Muito legal, vem aqui, Fernando, mostra aqui pra gente. E quem visitar a caravana TV Digital hoje aqui em Birigui, pode fazer um agendamento e se resolver os pré-requisitos, se atender esse pré-requisito, pode receber um kit desse de graça, é isso? Exatamente. O munícipe vem aqui com o número de NIS, informa, já faz o agendamento do dia e horário que é mais adequado ali, retira o kit, vai pra casa e instala. Muito bem. E lembrando que a caravana da TV Digital não termina aqui em Birigui, que vai até às seis da tarde, mas vai ter muito chão pra rodar isso. Exatamente. A gente tem Penápolis, Mirandópolis, Buritama, Barbosa e várias outras cidades. Hoje a gente tem show ao vivo às 16 horas, vem pra cá fazer o agendamento e curtir esse show de muita música popular brasileira. Muito bem. É a Tatiana e a Priscila falando ao vivo e as cores pra você aí, Casa Grande. Vem pra cá. Valeu. E com muita qualidade de som e de imagem também, que isso é fundamental. Boa tarde pra vocês. TV Digital tem que ficar atento. 28 de novembro, toda a nossa região ficará sem sinal analógico, então não deixe pra última hora e já pegue o seu conversor digital.